Olá pessoal, aqui é Claudete. Passei aqui rapidinho para ensinar a vocês como colocar Reshade no seu DVD igual ao do Sousa Soul. Irei estar deixando o link desses dois arquivos na descrição do vídeo. O primeiro que vamos abrir vai ser o Reshade. Com ele aberto então, vamos na opção Browse, e procurar a pasta Estion Library. Depois Estion Apps. Como? Dead by Daylight. Novamente em DBD agora em Binaries. Win64. Vai selecionar essa pasta e abrir. Vai ver que vai ficar selecionada. Agora é só clicar em Next. Vai na opção Direct X101112, da um Next. Nessa parte vai ser aonde irão colocar o presente do Sousa. Vão novamente me browse, e colem o presente ao lado do Reshade, e vão em Abrir, e agora é só dar Next. Verificar se essas duas opções estão marcadas, é dar outro Next. Agora é só aguardar ser instalado, e já pode dar um Finish. Já podemos abrir o DBD. Assim que abrir vocês apertem a tecla Home do seu teclado. Ir abrir essa janela, e podem clicar em Sip Tutorial. Se tudo tiver dado certo, essas três opções irão estar marcadas, e seu jogo já vai estar com recheio de ativado. Agora uma configuração que eu fiz e achei que o jogo ficou ainda mais bonito. Foi aumentar a saturação para uns 850 mais ou menos, e o brilho para 820. Mas isso é gosto mesmo. Vocês podem colocar da maneira que acharem melhor. Lembrando que isso não afeta os FPS do jogo. Mais uma coisa que recomendo para vocês é ir em Insistings. Ir na segunda opção Effect Togli Key. E colocar algum botão para ativar é desativar seu Reshade. No meu caso eu coloquei no F2. Depois disso é só apertar o Home que irá fechar essa janela. É como vocês podem ver meu jogo ficou mais claro. É com mais cor. Agora vou demonstrar como fica o jogo com recheio de E-100. Muito obrigado por assistir e qualquer dúvida é só deixar nos comentários.